Controle remoto do Fire TV Stick não tá funcionando todas as teclas, gente. É uma dica bem rapidinha aqui que eu vou passar pra você, que eu descobri agora, e de repente pode funcionar pra vocês. É claro que pode ser várias coisas que pode tá acontecendo com o seu controle remoto do Fire TV Stick. Mas, como eu percebi agora o que aconteceu com o meu, eu vim aqui contar pra você. Reparem aqui, ó, que se eu clicar aqui em todas as configurações aqui, eu consigo mexer, tá? Normal, pro lado, pra cima, pra baixo. Só que quando eu clico aqui, ó, no multi, não vai. Aumentar o volume, também não vai, ó. Pode ver que eu aumento, abaixo, não. Eu falei, gente, meu controle ficou ruim. De uma hora pra outra eu pensei isso. Se eu vier aqui, ó, eu vou nas configurações, pra eu poder ver se a bateria do meu controle, a pilha, né, do meu controle tá boa. Aí eu venho aqui, ó, controles e dispositivos Bluetooth. Clico aqui, controle remoto do Amazon. Clico nele e ali aparece, ó, bateria ok, versão 36 e o número de série, tal, tal, tal. Dica, para melhores resultados, use pilhas alcalinas. Eu tinha trocado a minha pilha pra botar outra, porque eu queria pegar essa pilha e colocar em outra. Só que eu não percebi que esse era o problema. Então, agora, vocês vão ver o que eu vou fazer. Vou tirar aqui a pilha, que essa pilha que tá aqui, ó, é uma pilha que já tá gasta. Então, ela consegue funcionar aí pra mexer nas coisas, só que pra aumentar o volume e nem pra desligar também não tava funcionando não, tá? Aí agora eu vou botar a outra pilha que é dele mesmo, ou uma pilha alcalina, se vocês tivessem. Uma pilha nova, né? Vou botar a pilha nele aqui, a pilha dele mesmo. Mas é que eu tinha tirado pra botar em outra coisa que eu queria mexer, né? Então, agora eu vou botar de volta aqui. Mas se vocês tiverem pilha nova, coloca, porque às vezes essa pilha pode ter gasto. De repente, o seu já tem aí anos, sua pilha pode ter acabado. Olha aí, ó. Olha a diferença. Tá vendo, gente? É a pilha. Porque eu penso assim, se a pilha tá ruim, não é pra ligar, não é pra mexer em nada. Mas não, nesse caso aqui não. Olha aqui, ó. Olha o mute aí, ó. Tiro mute, normal. Aí eu venho aqui nas configurações da pilha onde fica, ó. Ó, vou vir aqui na engrenagem. Aqui em controles e dispositivos Bluetooth, controle remoto. Olha lá, continua a mesma coisa. Fala que a bateria tá ok e não muda nada. Então, você nunca vai saber se é a pilha ou não. Por isso que você tem que pegar, comprar uma pilha nova e colocar. Tá bom? Porque assim eu descobri que não era problema no volume. Era a pilha que eu tinha trocado e não sabia. Pra vocês que não conseguiram fazer funcionar o seu controle, mesmo trocando a pilha, vou deixar um link na descrição onde vocês vão comprar controle remoto do Fire TV Stick aí por 20 reais e vai ser perfeito. Já vem com controle de voz e tudo, tá bom? Então, comentem aí se deu certo pra vocês, se com vocês voltou a funcionar o controle remoto de vocês. Porque é uma dica, né? Vai que funciona. Porque de repente pode estar na placa o problema, pode estar em outro sistema aqui dentro. Mas tentar isso não vai te fazer mal, né? Então, tenta aí e diz se funcionou ou não pra gente ficar sabendo. Então, é isso. Deixa um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!